Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, se você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me pedem por mim Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o bom e mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou um barco perdido no mar de tristeza, sem os beijos ceg Lá de ame seu corpo, para os meus abraços Lá de o meu cansaço, ilumine os passos, pelo amor de Deus Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Não existe mais lugar pra mim Não existe mais lugar pra mim Não existe mais lugar pra mim Obrigado.